Desde o início da pandemia que o comércio tem se adaptado com horários diferenciados A portaria da Casa Civil define o horário de 9 horas para a abertura de atividades E agora no Natal, a Câmara de Dirigentes Logistas espera que o horário seja ampliado Dando aos consumidores e comerciantes um tempo maior para a operação comercial Nós já estávamos abrindo segundo decreto às 9 horas Aí depois realmente, pela própria demanda do público, vamos dizer assim Passou-se a abrir às 8h30 e agora nós estamos abrindo realmente às 8 horas O Flávio é comerciante há anos e para ele este é o momento ideal para aquecer as vendas Um horário ampliado faz toda a diferença Seria muito bom o governo liberar esse período, por quê? Porque a gente passou esse período todo com baixas de venda E falta principalmente com o horário reduzido E agora pelo menos nesse período do Natal liberar a gente para trabalhar o tempo normal Diferença também para o consumidor, um tempo a mais que proporciona mais comodidade Dá até para escolher um horário de menor movimentação Para a gente consumidor é uma vantagem, né? Todos continuam sendo orientados a seguir medidas preventivas Só permitir você entrar dentro do seu estabelecimento com o uso da máscara Passando álcool em gel, os vendedores todos atendendo com suas devidas máscaras E outros, todos os protocolos que lá dentro do decreto estão estabelecidos